Boa noite, meu Cristo é o show, tá maravilhoso, ilumina esse povo aí pra eu ver, ilumina esse povo aí pra eu ver Gente, coisa mais maravilhosa, cadê meu povo lindo, ei amores, quero ver vocês, Sandra, Fernando, cadê você? Raquel, Deus abençoe vocês, vamos fazer um show maravilhoso, vamos sair do chão, conta comigo assim, 10, 9, vai 4, 3, vai ser maravilhoso, meu povo lindo, eu tenho muita surpresa pra vocês Segura na palma aí pra eu ver, tchau, 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 tchau Boa noite, meu povo maravilhoso, sai, sai, sai do chão comigo, sai do chão comigo, sai do chão comigo, sai do chão comigo, sai, sai, sai Eu posso dizer com certeza, sem medo de errar, assim lá em cima, tchau Que tua casa, Senhor, é melhor pra mim que qualquer lugar, só em comunhão contigo, eu encontro a minha paz Quero te levar comigo, a qualquer lugar, pode me enviar Um dia em tua presença, lindos, 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 Felipe Minha vida em tua presença, linda Desintiva e alegria, fui, viva o prateu As duas mãos lá em cima, sim, as duas Eu posso dizer com certeza, sem medo de errar Que tua casa, Senhor, é melhor pra mim que qualquer lugar, só em comunhão contigo, eu encontro a minha paz E quero te levar comigo, a qualquer lugar, pode me enviar Um dia em tua presença, Senhor, vale mais que uma vida em tempo Amor Com sentido e alegria, vivo o prateu Eu sinto a tua mão É, eu sinto a tua mão comigo Fazendo carinho no meu coração Hoje tenho verdadeira paz Sou feliz, te amando mais e mais Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, Senhor Vai mais que uma vida em tempo, longe do tempo, amor Tenho sentido e alegria, vivo pra Teu louco Onde em Tua presença, Senhor Vai mais que uma vida em tempo, longe do tempo, amor Me abri bem Tua presença, Senhor Tenho sentido e alegria, vivo pra Teu louco As Tuas mãos lá em cima Barulho pra Deus Faz barulho pra Deus Eu quero chamar pra cantar comigo Ela, essa fofa, minha netinha Manuela Marges Diga oi, gente Oi Eu vou cantar pra vocês Vou cantar pra vocês Aponta o dedinho pro céu e diga comigo Derrama o seu amor aqui Senhor, eu quero obedecer Diga A Tua voz Derrama o teu Espírito Sobre quem? Senhor, eu quero mergulhar Abençoe ele, abençoe Me comprometer Me comprometer Entrar na intimidade Do teu coração Derrama em nós Tua unção Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós A Tua unção Vai chover sobre nós A Tua unção Bora Criançada de Deus Senhor, eu quero obedecer Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Derrama o teu amor aqui Derrama o teu Espírito Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Pra Le Betim Derrama o teu amor aqui O Canal e reference Maldireita a frente Comido assim Uma igreja renovada Povo santo reunido Famílias restauradas Pelo poder do teu Espírito Talvez de Jesus seja renovado famílias restauradas pelo poder do teu Espírito olhando pra nós pezinho direito no chão pezinho esquerdo no chão ergue a cabeça mão a frente rei 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 uma igreja renovada povo santo reunido famílias restauradas pelo poder do teu Espírito derrama o teu amor aqui derrama o teu amor aqui derrama o teu amor aqui pra chover sobre nós pra chover pra chover sobre nós água viva água viva pra chover sobre nós derrama o teu amor Senhor derrama o teu amor aqui derrama o teu amor aqui pra chover sobre nós sobre nós sobre nós sobre nós sobre nós sobre nós pode aplaudir o Cristo e o show viva o Cristo e o show lindos meus amores Deus beijos beijos Deus é maravilhoso que os amigos te abracem tem algum amigo aí? ai eu queria descobrir cadê meus amigos especiais? álida conceição sarinha fernando raquel e meninos eu não sei como se chama família os amigos aí se não se abraçados amores sandra 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 querida abracem aí agora os amigos se abracem amigos se abracem se abracem amigas só me chamar feche os olhos vou te encontrar onde estiver te ouvirei eu oro pra que você tenha um som tenha força amigo é a família que se escolhe meu amigo é a alma que a minha colhe eu escolhi estar com você nossa amizade não há de se perder eu escolhi crescer com você a nossa história o céu vai escrever amigo é só me chamar feche os olhos vou te encontrar onde estiver te ouvirei eu oro pra que você tenha um som tenha força amigo eu te dou me acabar me acabar e é só me chamar feche os olhos vou te encontrar onde estiver te ouvirei eu oro pra que você tenha um som tenha força amigo eu te dou me acabar me acabar o nosso Deus é cúmplice de nós se a dor chegar quero ser a tua amor e quando a cruz usar pra valer pode contar que eu vou orar com você amigo é só me chamar feche os olhos vou te encontrar onde estiver eu oro pra que você tenha um som tenha força amigo eu te dou te amo eu oro pra que você tenha um som tenha força amigo amigos Amigos, amigos, amigos Amiga, netinha da vovó Amigo Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Aonde? Aplauda o seu amigo Quem encontrou o amigo, encontrou o tesouro Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito Senhor e tudo será criado E renovareis a face da terra Vamos pedir um renovo É graça de Deus sobre nós Que nessa noite você saia renovado Em nome de Jesus Cheio do Espírito Santo de Deus Diga eu quero Diga eu preciso Se você está em família e agora Põe a mão sobre a sua família agora Pai, mãe, filho, abraça o que é teu Abraça o que é teu, põe a mão Peça, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sobre nós Sobre todos nós Espírito Santo Espírito Santo Peça, repousa Sobre nós Sobre todos Todos nós Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Todos nós Espírito Santo Espírito Santo Repousa Agora vem Sobre todos nós Sobre todos a força do alto Sobre a sua vida Receba, receba Repousa sobre nós Eu quero ouvir sua voz Espírito Santo Repousa Diga Espírito Santo me toca Espírito Santo Me toca Me toca Me toca Espírito Santo Repousa Desce o braço aí Lohan e me abateu Traz um som Traz um som Traz um som a nós Espírito Santo Repousa Vem O poder da cura no nome de Jesus Sejam curados Espírito Santo Espírito Santo Repousa Sobre Nós Espírito Santo Repousa Sobre Nós Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu quero ouvir a Deus Vocês Nós Nós Bendito seja Deus Espírito Santo Respira fundo comigo Olha para cá Por favor Eu sei que Os maiores Grandes Nomes Os profetas Os meus irmãos Já passaram por aqui Cantando Profetizando a palavra de Deus Eu gostaria de particularmente Chamar a atenção Para um versículo bíblico Filipenses 4 13 Eu quero que você cante isso comigo Pensando na sua casa Eu quero que os casais agora se abracem aí Aliança com aliança Família Homem e mulher Os casais se abracem aí agora E que possamos cantar sobre a rocha que é Jesus Diga assim comigo Eu Diga eu Tudo Posso Naquele que me fortalece Glória a Deus Reza isso comigo Vai Eu posso Tudo Posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir E quero Quero Tudo Quero Sem medo Entregar Meus projetos Deixar-me guiar Nos caminhos Que Deus desejou Pra mim E ali está Vou Perseguir Tudo Aquilo Que Deus Já escolheu Pra mim Reza isso Vai Vou Persistir E mesmo Nas marcas Daquela dor Do que ficou Vou me Lembrar E realizar O sonho Mais lindo Que Deus Sonhou Em meu lugar Está A espera De um novo Que vai chegar Vou Persistir Continuar A esperar E crer Que mesmo Quando A visão Se Pula E o Coração Só chora Mais na alma A certeza Da vitória Ergue a tua mão pro céu agora Diga aí Eu sou vitorioso Eu sou vitorioso Deus é a rocha da minha vida Sobre a minha casa Está o poder de Deus A graça de Deus A condução de Deus Em toda a minha vida Eu posso Tudo posso Naquele que me fortalece E nada E ninguém No mundo Vai me fazer Desistir Vou Perseguir Tudo aquilo Que Deus Já escolheu Pra mim Vou Persistir E mesmo Nas vacas Daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar O sonho Mais lindo Que Deus sonhou Oh, 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 oh Em meu lugar está A espera de novo Que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar E crer Que mesmo Quando a visão Continua E o coração Só chorar A certeza Da vitória Dizendo comigo assim Mesmo Quando a visão Se Quero ouvir Sua voz Deixa eu ouvir Sua voz Canta isso Reza isso Chora isso Mais uma vez Vem Wesley Mais uma E mesmo Quando A visão Se Tua E o coração Só chora Mas na alma A certeza Da vitória Eu sei Que mesmo Quando A visão Se Tua E o coração Só chora Mas na alma Asi Tua E o coração E o coração Tua E o coração Deu A